Fala galera, hoje eu vou resolver esse exercício, essa questão que caiu no vestibular da UEA e esse exercício é da terceira etapa, é da terceira etapa, um exercício sobre resistores que é bem comum nas provas do vestibular da UEA, então fica ligado, presta atenção que eu vou te ensinar o passo a passo para você resolver esse exercício, vamos lá já separei aqui para nós os dois circuitos aqui, separadinho para você entender o que a gente vai fazer agora no circuito então primeiramente, provavelmente você já leu esse problema aqui, ele diz que o resistor vermelho ele tem resistência de 400, então vou colocar ele aqui, 400 Ohm e aqui 400 Ohm você pode também colocar aqui na figura, 400 Ohm e aqui 400 Ohm e ele diz também que cada resistor azul tem resistência de 600 Ohm então esse cara aqui é 600 Ohm e esse aqui também é de 600 Ohm e aí o que acontece, ele quer saber qual, aqui né, os fios se cruzam tocando-se, estabelecendo contato elétrico o valor da resistência equivalente entre P e Q nessas condições comparando o valor da resistência equivalente entre P e Q no circuito original é essa figura 1, ela é o circuito original aí é como se esses dois cabos aqui, né, tivesse se cruzado então ele quer comparar com o circuito, a figura 2, com o circuito 2 ele quer comparar com o circuito 1, tá, então isso a gente vai ver calculando a resistência do circuito então beleza, então aqui vale 600 Ohm e aqui também vale 600 Ohm aqui vale 400 Ohm, aqui vale 600 Ohm e aqui vale 400 Ohm beleza, então vamos começar o nosso cálculo então o que a gente faz, a gente vai calcular nessa figura 1, qual é a resistência equivalente dele certo, resistência equivalente então olha só, resistência equivalente quando tá em série, você soma então esses resistores aqui, você vai somar os dois tá, somar porque tá em série então lá em cima vai ficar assim, ó deixa eu fazer aqui bonitinho aqui pra gente entender então lá em cima lá em cima ele vai ficar apenas um resistor certo, vai ficar 1 e aqui embaixo também vai ficar 1 que é o resistor azul então ele vai fazer assim, ó então quando eu somar aqui, ó, 400 mais 400 vai dar 800 Ohm 600 mais 600 dá 1200 Ohm agora esses dois resistores estão em paralelo tá, então vou fazer a conta, o cálculo com eles em paralelo aqui, ó tá, então esses dois resistores estão em paralelo tá, paralelo então como é que faz a resistência em paralelo? tem que fazer a fração, né 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre 800 mais 1 sobre 1200 agora você vai resolver essa fração 1 sobre resistência equivalente multiplica em cruz, né 1200 vezes 1 dá 1200 mais 800 vezes 1 dá 800 e aqui embaixo você vai fazer 800 vezes 1.200 certo, de baixar mais um pouquinho e agora você vai somar você vai somar aqui em cima 1.200 mais 800 vai dar 2.000 né aqui embaixo você só repete não multiplica não, tá pra não ficar números muito altos o que você faz aqui, ó vai cancelando os zeros esse zero com esse zero esse zero com esse zero e esse zero com esse zero aqui e aí vai me sobrar apenas 1 sobre a resistência equivalente igual lá em cima sobrou 2 e aqui embaixo sobrou 80 vezes 12 agora você vai inverter a fração 1 sobre resistência equivalente vai ficar o REC né você tá invertendo e aqui você inverte desse outro lado aqui, ó sobre 2 e aí o que que dá pra gente perceber aqui que dá pra gente dividir esse aqui, ó 12 por 2 dá 6 né então vai ficar resistência equivalente igual 80 vezes 6 resistência equivalente 6 vezes 8 dá 48 então vai dar 480 ohm esse 480 é exatamente desse circuito aqui da figura 1 tá então ele ficou esse 480 aqui agora vamos fazer o circuito 2 o circuito 2 ele é o seguinte, ó tem que fazer primeiro esses dois aqui, ó eles estão em paralelo, né então a gente vai fazer esse aqui primeiro depois esse aqui primeiro e depois somar os dois porque esse circuito em paralelo aqui ele tá em série com esse outro aqui como é a mesma resistência então o resultado que der nesse primeiro aqui tem que dar nesse segundo aqui por causa da resistência das resistências que são iguais beleza? como ele tá em paralelo então a gente vai fazer 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre 400 mais 1 sobre 600 multiplique em cruz 1 sobre a resistência equivalente é igual 600 vezes 1 dá 600 400 vezes 1 dá 400 dividido por 400 vezes 600 soma lá em cima 1 sobre a resistência equivalente 600 mais 400 vai dar 1000 dividido por 400 vezes 600 agora você vai inverter dá até pra cortar também galera dá pra gente cortar aqui esse com esse vai embora esse com esse vai embora e esse zero com esse zero vai embora e aí a gente vai fazer sobrou quem? 1 sobre 40 vezes 6 dá 240 agora você inverte 1 sobre resistência equivalente igual a 240 ohm essa resistência equivalente é apenas desse primeiro opa, ficou na frente aí né ó, essa resistência equivalente é só é apenas desse primeiro aqui ó tá? desse primeiro aqui deixa eu ficar só a tela aqui então essa resistência equivalente é só desse primeiro no entanto esse outro aqui também é parecido com esse então também vai dar 440 ohm esse dá 240 e esse dá 240 só que quando você faz eles vão ficar em série né então você soma 240 mais 240 então a resistência equivalente vai dar 240 que é do primeiro circuito mais 240 que é do segundo circuito 240 mais 240 vai dar 481 esse aqui é a resistência equivalente da figura 2 e agora ele tá pedindo o seguinte agora vem a interpretação ó ele quer comparar o valor da resistência PQ com o circuito original o que que você pode comparar entre esses dois resultados aqui deu 480 aqui deu 480 o que que você pode comparar eles são o que eles são o que eles são iguais é igual a resistência equivalente show de bola deu pra entender legal então é isso galera vou ficando por aqui quero avisar vocês que se você não é inscrito se inscreva no canal deixe o likezão pra fortalecer e se você tiver alguma questão que você não conseguiu resolver ou se eu puder resolver pra você escreve aqui no comentário que eu trago resolvida pra você tá bom valeu galera um forte abraço fique com Deus e até a próxima valeu